O principal combustível para a musculação é o glicogênio, tá? Você precisa entender que esses intervalos de 30 segundos a 2 minutos é muito pouco para repouso e estoques de fosfocreatina. Quem é ela? Ela é a principal fonte rápida de energia. É a mais rápida que existe. 15 segundos, 20 segundos, ela forma ATP. É muito rápida. Qual é o maior problema? Aqui para recuperar ela é de 3 a 8 minutos. Quem vai ficar esperando 8 minutos para fazer uma série e outra? Ninguém. Então a importância de você ter estoques de glicogênio hepático, importante você acabar o seu treino e comer de imediato, se você estiver em jejum. Então são muitas informações para você entender que você vai perder força, vai perder massa muscular se você não tiver uma dieta e não tiver estoques de glicogênio suficiente para ter sua energia. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Beijo no outro.